Por que gravei Camila Camila? Camila Camila é uma música que foi gravada pela Banda Nenhum de Nós. Foi o primeiro hit da banda, nos anos 80, 90, e a música estourou aqui no Brasil. A música, ela fala sobre uma história real. Então, a Camila Camila realmente existiu, apesar do nome dela não ser Camila. E como vocês já devem ter escutado, a música sobre a violência contra a mulher, e essa menina sofria disso, ela estava em um relacionamento abusivo. E os compositores da música decidiram fazer uma música sobre ela, sobre a história dela, mas sem revelar o nome. E eu decidi gravar a versão dessa música, porque eu achei que era um jeito que eu podia ajudar as mulheres a procurar ajuda. A música poderia fazer elas perceberem que elas não estão sozinhas, e informar também todo mundo sobre esse tipo de violência que acontece até os dias de hoje. E é um assunto muito importante da gente falar sobre. Gente, vocês não estão sozinhos, procurem ajuda, e espero que vocês tenham gostado de Camila Camila.